Música Em Caxias é baile de favela em São Gonçalves Baile de favela no Rio de Janeiro Tem baile de favela e os menores preparados Tudo pra dançar com ela vai na baixada Baile de favela em Campo Grande Baile de favela em Rio de Janeiro Baile de favela e os menores preparados Tudo pra dançar com ela vai Ela veio quiete e hoje eu tô fervendo Ela veio quiete e hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com o Denis vai ter que mostrar o talento vai Ainda quer mais Eu tomo